Música Cecília girou a câmera fotográfica nas mais diferentes posições. Avistou João Pedro, ao longe, fazendo gestos com as mãos para que ela retornasse. A fotógrafa estava elétrica. O vilarejo era repleto de lembras. Seu projeto seria um sucesso. A equipe alugara aquele casebre e os serviços de cozinheira da senhora Faiola. O grupo saiu assim que o sol apontou no céu. A equipe percorreu as longas estradas áridas na picada. Assim que sentiram o sol baixar, Cecília e João Pedro deram-se por satisfeitos com a produção do dia. Naquela noite, todos reuniram-se em torno da fogueira, no centro da vila. Uma história que deixou Cecília bastante impressionada foi a dos espíritos que habitam as árvores baobás. O chefe Zaki contou a lenda da grande cobra-fita, que vivia dentro de uma baobá e garantia boas colheiras. As pessoas eram felizes na tribo até que um caçador matou a serpente. Segundo o Zaki, até hoje o sibilar da cobra pode ser ouvido entre as árvores. Cecília decidiu que iria fotografar as árvores milenares. Combinou com a equipe, que seguiriam para o lugar dali a dois dias. A equipe saiu bem de manhãzinha. Seguiram para a floresta orientados por um homem que conhecia bem a região. Montaram o equipamento e começaram os registros da história dos baobás. O dia foi produtivo. A noite desceu. Embora os nativos recomendassem que o grupo se retirasse dali, ela e João Pedro decidiram passar a noite e completar algumas fotos e filmagens que faltavam. O guia se recusou a permanecer com os dois. A noite era mística. E o casal foi atraído para uma árvore baobá que destacava-se das demais. Ela era imponente, rústica e bela. Cecília sentia-se hipnotizada. Esqueceu-se de fotografar. Ficou parada ali por longos minutos. Depois, ela seguiu sem ver por onde andava. Ouvia vozes diferentes falando ao mesmo tempo. Um emaranhado de línguas estranhas em tons agudos e graves. Chegando perto da árvore, estendeu as mãos sobre o calo. João Pedro veio correndo e chamando a colega. Quando chegou perto e segurou no braço dela, numa tentativa de desfazer o transir, foi atirado com força para longe. Seu corpo foi explorado pelas raízes, que por fim chegaram ao pescoço, apertando. Até que houvesse apenas um rosto sem vida mudando de cor. Cecília continuava ligada ao tronco. Sem desejo de escapar. Ela respirava o ar puro da floresta e observava a lua cheia e poderosa. O baobá abriu-se e Cecília foi depositada em seu interior, ao lado de tantas outras garotas que sorriram ao recebê-la. A árvore de novo fechou-se e as raízes foram recolhidas. Tudo parecia imerso na normalidade. Com exceção do corpo de João Pedro, desfalecido no chão puerento. Pela manhã, procuraram Cecília em todos os campos e chegaram à conclusão de que ela havia matado João Pedro e fugido. Os nativos olhavam-se de forma estranha. Ela não era a primeira garota que havia desaparecido naquele lugar. A cozinheira, Faiola, não estranhou quando o grupo retornou à vila sem João Pedro e Cecília. Lançou sobre eles o mesmo olhar triste de quando partiram em direção à floresta. Naquele dia choveu. Lágrimas das donzelas raptadas. Próximos capitados. Música